Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, meu nome é Michelle e aqui a gente fala tudo sobre o universo de turismo aqui lá no meu Instagram e hoje a experiência gastronômica no Rio de Janeiro e já vai virar ponto turístico, hein? Estamos na inauguração da Laputeria, uma creperia que tá ficando famosa ao redor do mundo, que tem crepes em formatos nada convencionais, eu vou mostrar pra vocês. Tchau! 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 Gente, vamos começar pela chocota, que é de Nutella com banana, a Ingrid já mordeu aqui. Hoje é o dia da experiência, ela vai experimentar machucar. Pelo visto, gostou. Não pensei que eu pudesse olhar ele. Eu não quero ter essa experiência. Agora vai se falar de ouro. Chocolate branco e uma coisinha dourada. Esse é de um shake. De um shake, é de um shake. Ó! Minha filha! Era pra manter só a cabecinha, foi feio toda a boca. Foi com vontade, é isso? Bom? Melhor que... Melhor que... Melhor que... Vale a pena, Lico! Gente... Bem coberta! Gente, Junior falou que é verdade. É xoxófiles, né? A xoxófiles é mais gostosa do que o pirófiles. Porque o pirófiles é bem grossinho, então fica muita massa. E a xoxófiles, o recheio vem no meio, então ela fica mais fininha e pega mais. Ó! Deixa eu ficar. Entendeu? Tchau, tchau! Tchau, tchau!